Item número 36, já ouvirei o senador Paulo Paim pela Ordem, terminativo também, que altera os artigos 1723 e 1726 do Código Civil para permitir o reconhecimento legal da união estável entre pessoas do mesmo sexo. A autora, senadora Marta Suplicy, relatou o senador Roberto Requião. A matéria já foi apreciada pela Comissão de Direitos Urbanos e da Legislação Participativa. Nos termos do artigo 282 do Regimento Interno, se for aprovado o substitutivo, serei submetido a turno suplementar em votação nominal. Com o senhor da palavra, o senador Roberto Requião, para conferir o relatório. Presidente, a matéria vem à Comissão de Constituição e Justiça em caráter minativo. É da autoria da senadora Marta Suplicy e altera os artigos 1723 e 1726 do Código Civil para permitir o reconhecimento legal da união estável entre pessoas do mesmo sexo. O projeto é constitucional, não fere causas pétreas da Constituição e tem toda a condição de ser votado. Eu vou para a análise do projeto. Os requisitos formais e materiais de constitucionalidade encontram-se atendidos pelo projeto, tendo em vista que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, a teor do disposto no art. 22, inciso I da Constituição Federal, bem como não ter sido violada a cláusula pétrea alguma. Ademais, a matéria se insere no âmbito das atribuições do Congresso Nacional, de conformidade com o capto do art. 48 da Carta Magna, não havendo reserva temática a respeito, art. 61, parágrafo I da Constituição Federal. Assim, não se vislumbra óbvio-se algum quanto à constitucionalidade da matéria. Como bem situado pela autora da matéria, o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo encontra amparo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, de que trata o art. 1º da Constituição Federal e nos objetivos essenciais da República Federativa do Brasil, delineados pelo art. 3º do texto constitucional, que menciona a promoção do bem de todos, sem forma alguma de discriminação, e ainda no princípio da igualdade, nos termos do qual todos são iguais perante a lei, sem distinção alguma, a teor do disposto no art. 5º da Carta Magna. Essas diretrizes constitucionais têm pautado a renovada visão com que nosso país tem lidado com a dinâmica de fatos sociais como a união homoafetiva, de maneira que é possível notar uma percepção que vem se consolidando relativamente ao reconhecimento dos direitos que têm esses parceiros de expressar a sua autonomia de vontade no plano da orientação sexual. Este reconhecimento passa pela interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu à Constituição Federal, quando, mediante decisão proferida no julgamento paradigmático da ação direta de inconstitucionalidade 4277, de autoria do ministro Aires Brito, ocorrido em 5 de maio de 2011, afirmou-se que as disposições constitucionais não emprestam ao substantivo família nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica, o que implica dizer, nesta mesma visão, que a Constituição não interdita a formação da família por pessoas do mesmo sexo. Consagrou-se, assim, o juízo de que não se proíbe nada a ninguém, senão em face de um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem ou de toda a sociedade, o que significa dizer, ainda na expressão do que foi decidido por aquela Corte, que não existe direito dos indivíduos heteroafetivos à sua não equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, nesse mesmo julgamento, concluiu que, ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do artigo 1723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de interpretação conforme a Constituição, para excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família, acrescentando que esse reconhecimento deve ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. Sendo assim, cumpre ao Poder Legislativo exercer o papel que lhe cabe para adequar as disposições contidas no Código Civil ao entendimento consagrado pela Suprema Corte, como proposto no projeto de lei da senadora Suplicy, Marta Suplicy, contribuindo assim para o aumento da segurança jurídica e, em última análise, a disseminação da pacificação social. Diante do exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicilialidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa do projeto nº 612, de 211 e voto pela aprovação nos termos da seguinte emenda substitutiva. altera os artigos 1.514, 1.535, 1.565, 1.367, 1.642, 1.664, 1.723 e 1.726 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, para permitir o reconhecimento legal da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Artigo 1º. Os artigos 1.514, 1.535, 1.565, 1.567, 1.642, 1.664, 1.723 e 1.726 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1.514. Artigo 1.514. O casamento se realiza no momento em que duas pessoas se manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Artigo 1.535. Presentes os contraentes em pessoa ou procurador especial, juntamente com as testemunhas e o oficial de registro, O presidente do ato, ouvida aos nubentes a afirmação de que pretende casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento nesses termos, de acordo com a vontade de ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receber de um ao outro, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Artigo 1565. Pelo casamento, as duas pessoas assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Artigo 1567. A direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelos cônjuges, sempre no interesse do casal e dos filhos. Artigo 1642. Qualquer que seja o regime de bens, qualquer dos membros do casal podem, livremente... Artigo 1664. Os bens da comunhão correspondem pelas obrigações contraídas por quaisquer dos membros do casal para atender os encargos da família, as despesas de administração e as decorrentes da imposição legal. Artigo 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre duas pessoas, configurada na convivência pública contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Artigo 1726. A união estável poderá converter-se em casamento mediante requerimento formulado pelos companheiros ao oficial do Registro Civil, no qual declarem que não têm impedimentos para casar e indiquem o regime de bens que passam a adotar dispensada a celebração. Artigo 1726. Parágrafo único. Os efeitos da conversão se produzem a partir da data do registro do casamento. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala da Comissão. É nestes termos que eu solicito à Comissão a aprovação do projeto, com essa emenda substitutiva, projeto originalmente da senadora Marta Sublice. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação substitutiva oferecida ao projeto pelo relator, trata-se matéria terminativa a votação nominal. Portanto, os senhores senadores já podem votar. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto